Música Welcome, seja bem-vindo à aula de inglês instrumental para técnico de segurança. Vamos lá, hoje na nossa aula nós vamos falar sobre tempos verbais. E a gente vai dividir a aula de tempos verbais em várias partes, para que fique mais inteligível, para que fique mais compreensível para vocês, ok? Então, na nossa parte 1 nós vamos falar sobre tipos de verbo. Olha só, o que é verbo, professora? O que é verbo e por que ele é importante, certo? O verbo, ele é bastante importante na frase, porque o verbo e o conhecimento que a gente tem do verbo, tanto na língua inglesa como na nossa própria língua, faz com que a gente compreenda melhor o significado das orações e das frases, correto? Então, lê aqui comigo. O conhecimento dos tipos de verbo da língua inglesa é importante, pois o verbo é um elemento necessário na construção das orações. Sendo assim, quanto mais sabemos sobre eles, mais fácil se torna a nossa construção de sentido do texto na língua inglesa. Nessa aula, nós vamos ter a oportunidade de conhecer os diferentes verbos, sendo eles os verbos comuns, auxiliares e os verbos modais também. Então, lembrando, a oração, ela é composta por várias partes, certo? A gente tem o sujeito, a gente tem o verbo e nós temos o complemento. Então, o verbo, ele traz bastante significado. E você entender que tipo de verbo você tem naquela frase, vai te ajudar muito na sua compreensão do inglês. Então, bora lá. Lembrando que a estrutura da frase na afirmativa é sujeito, verbo, mais complemento. E na verba, a gente vai ter o verbo, verbo auxiliar, quando for o caso, verbo principal e o complemento. Então, se você souber lidar com os verbos, você vai ter aí um 30% da compreensão da sua frase, certo? Então, vem comigo. Eu quero que você pause 3 a 4 minutos agora e eu quero que você identifique todos os verbos que você consegue dentro dessa frase. Vamos lá? Então, bora lá. Tá vendo todos os verbos que a gente tem aqui? Eles estão todos grifados em amarelo. Então, what can be done to ensure proper use of personal protective equipment? Então, what can be done, o que pode ser feito? Ensure para assegurar proper use, o uso adequado de personal protective equipment, PPI, ou no caso, como a gente conhece em português, o EPI, o proteção individual. Então, todas essas frases aqui contém todos esses verbos. E ó, e é claro que esses verbos, eles não são todos iguais. Eles têm classificações diferentes e é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Olha só, os verbos em inglês, eles podem ser classificados em três tipos. Nós possuímos os verbos comuns, os verbos auxiliares e os verbos modais, certo? Verbos comuns, por exemplo, dance, que é dançar, ou speak, que é falar. Os verbos auxiliares são aqueles verbos quando nós temos locuções adverbais, certo? Ou tempos compostos. E aí, a gente vai ter geralmente o uso do be, que é o verbo ser, estar, ou do do, no caso do simple present, que ele vai auxiliar na negativa e na interrogativa, ou o verbo have, no caso de present perfect. E aí, a gente tem os verbos modais, que eles indicam situações ou modos. Por exemplo, o can, ele indica permissão ou habilidade. May, a gente fala quando a gente precisa de uma permissão, certo? Nós vamos, a partir de agora, ver cada um desses tipos de verbos. Então, segue comigo. Os verbos comuns são aqueles que expressam a ação ou um fenômeno da natureza. E quando inseridos numa oração, são considerados os verbos principais, pois são mais importantes do que os modais e os verbos auxiliares, pois são eles que carregam toda a ação, todo o significado da frase, certo? Então, por exemplo, vamos ver alguns exemplos aqui. PPE, lembrando que PPE é protective personal equipment, ou equipamento de proteção pessoal. A gente tem várias frases falando sobre PPE aqui em inglês. Olha só, a primeira frase é PPE protects workers. Eu quero que você identifique o verbo dessas frases. Vamos lá? Pausa um minuto, identifica e continua comigo. Então, vamos lá. Na primeira frase, a gente tem o primeiro verbo que é o protect, que é o verbo proteger. Então, se você já entende que PPE é personal protective equipment, ou EPI, e aí você já entende que protect é o verbo e é o verbo proteger, então você sabe que PPI protege e workers são os trabalhadores. PPE creates a safe place. A gente vai ter na segunda frase o verbo create, que é o verbo criar. Então, a gente sabe que o EPI, ele cria a safe place, que é um lugar seguro. Olha a última frase, PPE is obligatory. Se nós soubermos que PPE é meu sujeito, is é o verbo, e aí a gente entende que o EPI, ele é obrigatório, certo? Então, se você sabe a estrutura da frase, a estrutura de uma oração, que é sujeito, verbo, mais o complemento, você sabe identificar essas partes da frase e sabe fazer a tradução correta. Bora lá? Em alguns casos, os verbos comuns, eles são precedidos de outros verbos, como a gente já disse anteriormente. Os verbos comuns, eles podem ser antecedidos por verbos auxiliares ou até por verbos modais. Mas, lembrando, os verbos comuns, é eles que trazem a raiz, a significação da sua frase, certo? Então, olha só, PPE doesn't cause injuries. Então, a gente tem aqui o verbo principal e aqui a gente tem o auxiliar, que está auxiliando a fazer a negativa. Então, PPE doesn't cause, não causa injuries. E injuries é a palavra que significa machucados ou ferimentos. Então, a gente sabe que o EPI, ele não causa ferimentos. PPI can save your life. Olha só, aqui eu tenho o verbo modal, aqui eu tenho o verbo comum, que traz o significado da frase. Save quer dizer salvar. Can quer dizer pode, certo? Então, a gente tem can save, pode salvar. Então, a gente entende pela frase que o EPI, ele pode salvar a sua vida. Indo para os verbos auxiliares. Um dos principais verbos auxiliares que nós usamos na construção das orações é o verb to be. Lembrando que o verb to be, ele equivale ao verbo ser ou ao verbo estar na língua portuguesa, certo? Suas formas, elas variam de acordo com o sujeito e com o tempo verbal que você está utilizando, certo? Então, vamos lá. Lembrando que para o sujeito I, eu, eu vou usar am. Para o sujeito he, she, it, no presente eu vou usar is. He is, she is, it is. Para I, we, you e they eu vou usar are, certo? Então, essas são as formas para o presente. No caso do passado, eu vou ter duas formas, was e were. Eu vou usar was para I, he, she, it. E o were, eu vou usar para we, you e they, correto? E no participio passado também, que é o verb been, certo? Então, o been, ele vai ser usado para todas as pessoas, independente de classe. Então, olha lá, vamos ver alguns exemplos aqui. Olha a primeira frase que está no presente contínuo. Carlos is wearing a helmet. Se eu entender que esse daqui é o meu verbo principal, wear, lembrando, wear quer dizer vestir. Carlos está vestindo um capacete. Está no presente. Olha essa frase aqui no passado. Carlos was wearing a helmet yesterday. O Carlos estava usando ou vestindo um capacete ontem. Então, eu já tenho aqui no pretérito. E, usando o participio, Carlos has been wearing a helmet all day. O Carlos tem vestido o capacete o dia inteiro, certo? Então, aqui a gente tem o uso do verb to be para todos os tempos. Lembrando que o verb to be, nesse caso, ele é um verbo auxiliar e o verbo principal é o que segue, que dá o sentido da frase. O segundo verbo auxiliar que nós utilizamos com bastante frequência é o do, certo? O do, ele é usado no presente para auxiliar a frase na negativa, quando eu preciso fazer a frase negativa ou interrogativa. E, no caso do passado, eu vou usar o did ou didn't, certo? Para fazer a frase na negativa. Lembrando que eu vou usar do e don't para essas pessoas. I, you, we e they. Ou vou usar o does ou doesn't para he, she, it. Então, por exemplo, se eu pergunto do you wear PPE? Você usa EPI? Does she have a helmet? Ela tem um capacete? You don't have a helmet. Você não tem um capacete. E, na negativa, he doesn't wear PPE. Ele não usa o EPI. No passado, as mesmas frases. Na interrogativa, did you wear PPE? Você usou o EPI? Did she have a helmet? Ela tinha um capacete? You didn't have a helmet. Você não tinha um capacete. E he didn't wear PPE. Ele não usou, ele não vestiu o EPI. Então, o do, you don't, you did, you didn't, eles não têm significado, certo? A única função deles dentro da frase é ajudar o verbo a fazer a interrogativa ou a fazer a negativa, certo? Então, verbo auxiliar have. Outro verbo auxiliar que foi bastante comumente usado é o have. Ele é usado para formar tempos verbais compostos dentro da língua inglesa. A forma have é usado para I, para as pessoas I, you e they. E o has é usado para he, she e it. Então, olha lá. Olha os exemplos que eu tenho aqui. She has worn PPE all day. Worn, vestiu. Então, ela tem vestido, ela vestiu o EPI o dia inteiro. They have worn PPE all day. Eles vestiram ou eles usaram o EPI all day. I haven't seen your helmet. Eu não vi o seu capacete. He hasn't been safe at work. Ele não tem estado seguro no trabalho. Os verbos modais, agora, são aqueles verbos que indicam alguma situação. Eles são chamados também de verbos anômalos. Expressam diferentes sentidos e eles têm uma categoria restrita, certo? E eles podem ser identificados pelo contexto da frase. Então, segue comigo aqui e vamos dar uma olhada na tabelinha. Essa tabelinha, pessoal, está dentro da sua apostila, tá? É só vocês estudarem com um pouquinho mais de calma. Então, aqui a gente tem uma lista de verbos modais. A gente acabou de falar sobre o can um pouquinho atrás. O can, ele pode significar poder, uma coisa que você consegue fazer ou saber fazer. Ele expressa capacidade, habilidade física ou intelectual, permissão informal ou possibilidade, certo? Ele é usado no presente, ok? Então, por exemplo, se eu falar I can dance, eu consigo ou eu posso dançar. O could também significa poder, quer dizer capacidade, habilidade, permissão informal e pedido educado, certo? Ele, o could, ele é usado mais no passado. When I was a kid, I could dance. Quando eu era criança, eu conseguia ou podia dançar. O may também significa poder, mas em que sentido? Quando for permissão formal ou possibilidade. Então, por exemplo, se você quer ir ao banheiro, você pede permissão ao seu professor. May I go to the bathroom? May I go to the toilet? Posso ir ao banheiro? Então, nesse sentido. Usado também para expressar situações no presente ou no futuro. Aí, a gente segue com o might. O might, ele tem o mesmo sentido do may, só que ele é usado quando eu quero falar de situações que já estão no passado, certo? Ou no futuro do presente. Então, por exemplo, se eu quero falar que eu posso ir viajar ou eu tenho a condição de ir viajar. I might travel next week. Eu posso viajar na semana que vem. O ought to, ele exprime um dever. O significado dele é dever. Então, ele é usado quando eu quero exprimir um conselho, quando eu quero dar uma advertência ou uma obrigação suave. Uma coisa que eu tenho que fazer, que eu devo fazer. Então, por exemplo, nessa situação da pandemia do coronavírus, you ought to wash your hands. Você deve lavar as mãos. O should, ele tem o mesmo sentido que o ought to. Quando eu preciso dar um conselho a alguém ou uma advertência ou uma obrigação suave, certo? Ele também é usado no pretérito perfeito e imperfeito. Então, por exemplo, se eu falo pra você que você deve usar álcool, you should use alcohol. Você deve usar. Então, nós tiramos um conselho e uma advertência. O must, ele é usado no sentido de dever, quando eu estou falando de uma obrigação, certo? Então, por exemplo, you must be at home. Você tem de ficar em casa, é sua obrigação. You mustn't, não deve, no sentido de não dever, no sentido quando eu estou falando de uma proibição. Também usado no presente simples. So, you mustn't touch other people. Você não pode ou você não deve tocar outras pessoas, certo? Então, olha só algumas das frases. Essas são as frases tiradas lá daquele primeiro texto, lembra? Então, todos os EPIs, eles devem ser desenhados de uma forma segura e construídos também de uma forma segura. It should fit comfortably. Ele deve servir, vestir confortavelmente. Encourage worker use, para encorajar o uso do trabalhador. Personal protective equipment must fit properly. Então, o EPI, ele deve, ele tem obrigação de servir adequadamente. It can make the difference. Ele pode fazer a diferença, certo? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de verbos modais. Então, é isso, pessoal. Nós chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que tenham gostado. Thank you and see you next class. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho